Morreu uma das grandes apresentadoras, jornalistas e produtoras da TV Globo. A morte acaba de ser confirmada pela emissora através do portal de notícias G1. Infelizmente, ela faleceu aos seus 28 anos de idade após não resistir a uma grave doença. Já vou te dar mais detalhes da notícia, mas antes eu gostaria de pedir para você nos ajudar já deixando seu like. E para você que está chegando agora, seja muito bem-vindo aqui no canal e aproveita para se inscrever. Feito isso, vamos à notícia. A jornalista paraense Thaís Belém faleceu nesta sexta-feira, dia 13. Thaís também era modelo e missionária católica. Ela lutou contra um tumor no cérebro, diagnosticado no início de 2023 e passou por cirurgia. Recentemente, passou por uma cirurgia e seguia com o tratamento em casa, mas infelizmente não resistiu. Thaís trabalhou como produtora na TV Liberal, afiliada da Globo no Pará, e no Grupo Liberal como coordenadora de projetos digitais.